Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui alguns perfumes da minha coleção que são bons e baratos. Eu tô olhando meio torto assim, não é porque eu sou vesgo não, tá? Mas é porque a câmera aqui, ó, tá meio virada. Então relevem isso. A qualidade não tá tão boa assim porque tá de noite, sabe? Eu tô usando um pisca-pisca, né? A luz não é tão boa assim, mas ajuda. Então vamos lá, né? O primeiro perfume é esse daqui, o Leniens, da Aloncon. Não sei se vai focar, não sei se vai estourar, porque tá estourando a luz, olha. Relevem, ignorem. Mas esse aqui é o Leniens, da Aloncon. Ele é perfeito, gente. Ele é cremoso, sexy, sedutor, envolvente. Ele é tudo isso, mas um pouco não. Mas ele é isso e é muito bom. Eu cutucando o nariz, né? Ó, que lindo. Mas a K, voltam a falar dele? Eu testei esse perfume, gente, tá na rodinha de amigo, sabe? Ele é um perfume muito gostoso e tem uma projeção, assim, suave, sabe? Não vai projetar tanto assim também, não, sabe? Não vai deixar aquele rastro imenso. Não, não vai. Ele é um oriental floral com leve toque elucicado, sabe? Como eu falei, ele projeta suave. Eu tava na rodinha de amigo conversando, sabe? Com uma amiga minha. Ela tava assim... Amiga não, colega. Ela tava assim, descosta pra ela. Ela tava aqui assim, a gente tava conversando. E ela falou assim, nossa, que cheiro gostoso que você tá com ele. Eu senti esse cheiro no shopping, sabe? E não sei se era esse perfume que ela sentiu, mas ele é parecido com o 22V, não sei se eu falei. E ela sentiu, falou assim, que sentiu um cheiro muito parecido com esse, sabe? Bem suave lá no shopping. E se não foi esse, deve ser um perfume parecido. Ou então o 22V. Ela não especificou. E esse perfume é muito gostoso, gente. Ele é cremoso, como eu falei. Ele é envolvente. Tem um toque aveludado na pele. E é ótimo pra ser usado em dias frios. E em dias quentes também, porque ele não tem uma fixação absurda. Nenhuma projeção absurda. E também não vai agredir ninguém. Próximo perfume é esse daqui. O Angel Legend. É uma delícia, gente. É uma mistura de bergamota com cassis, gente. Que deixa o perfume, assim, tão sedutor. Sério mesmo. Tem um cheiro diferente. Quem conhece o Angel sabe do que eu tô falando, sabe? Ele tem a mesma proposta, tem a mesma pegada. E ele lembra muito, gente. É bem parecido, sabe? É um contrato tipo fiel. Que é ótimo esse perfume aqui, ó. O Angel Legend. Parecido com o Angel do Thierry Mugler. E ele tem um fundo abonilhado com um toque de caramelo. Que é muito gostoso, gente. Deixa o perfume bem sexy. Envolvente. É uma delícia. Muito bom mesmo. Sério. Eu usei esse perfume pra poder ir pra escola. Minha professora tava conversando lá comigo, sabe? Aí ela tava corrigindo umas provas lá. Ela tava de cabeça baixa. Quando eu cheguei perto dela, assim, pra conversar com ela, eu falei assim, Nossa, mas que cheiro é esse, gente? Assim que eu cheguei, assim, ela falou assim, Nossa, mas que cheiro é esse? Você tem uma cara tão feia. Ela entortou a cara toda, que eu até assustei. Falei assim, Por que eu tô fedendo? Eu assustei, sério mesmo. Aí, ela falou assim, Não, eu amei esse cheiro. Muito gostoso mesmo. E era esse perfume, gente. Falei com ela. É esse perfume. O Angel Legend. Não fiz assim, mostrando no vídeo, porque eu não tava com ele. Mas eu falei assim, ó. O Angel Legend. E é muito gostoso. Ela amou esse perfume. E sempre que eu uso, eu recebo elogios com ele. A minha amiga torce o nariz. Fala que não gosta dos perfumes que eu uso. Mas tem um que ela, em especial, que ela gosta muito. Que eu já mostrei aqui no vídeo. Depois eu posso mostrar de novo. Que é o Isto de Lancôme. Ele é parecido com o Hypnose. E agora mudando de assunto. O próximo perfume é esse daqui. O Crisca Shock, gente. Esse perfume é muito gostoso. É um lançamento da Natura, né? Dizem ser parecido com o Pink Sugar. Só que lembra, mas não é igual. Não tem nada a ver. Sério mesmo. Ele lembra, sabe? Ele é docinho. Mesma vibe do Pink Sugar mesmo. Como outros perfumes docinhos que tem por aí. Ele é gostoso. Ele tem uma boa projeção. Tem uma boa fixação na pele. Por ser docinho. Um gourmand maravilhoso. Eu já falei qual que é isso? É o Crisca Shock. Fugiu da minha memória aqui, gente. Que eu peguei a câmera e comecei a gravar. Mas ele é... Um doce mais cremoso. Sério. Ele não tem aquela nota... Tipo... Do Pink Sugar que é bem queimadinho, sabe? Aquela nota de jogo de um doce. Pô, carmelada. Bem queimadinho. Não. Eu não tive essa percepção dele. Quando eu senti o cheiro, ele me lembrou. Veio a minha mente. Só que não é tão parecido. Não é tão idêntico assim, não. Mas ele é gostoso. Ele deixa rastros. Sempre que eu uso, recebo elogios. Olha, gente. Com uma semana... Olha aqui, gente. Não. A minha câmera tá aqui, né? Com uma semana... Olha aqui o tanto que eu já usei. Ele é gostoso. Sério mesmo. Ele é docinho. E ainda é bom. Quando eu uso Pink Sugar, né? Na verdade, eu não tenho. Mas quando eu usei... A menina na escola falou assim... Nossa, mas chega de cajuzinho. Não é... Não sei de onde que ela tirou a ideia de cajuzinho. Mas eu achei bem interessante essa ideia que ela comparou, sabe? O cajuzinho desse... Aquele menino entorrado, sabe? Mas só que... Ao contrário do Pink Sugar, ele tem aquele... Aquela coisa meio queimadinha, sabe? Aquele algodão doce. Bem forte. Um cheiro bem queimado. E é muito gostoso. Mas ela se assemelhou a balinha ou então a cajuzinho. Ela se assemelhou cajuzinho. Mas o outro pessoal falou assim... Que tem o cheiro de bala. Jujuba. Cada um sente uma coisa diferente, né? Abrindo a tampa aqui... Mudando de assunto agora... Abrindo a tampa aqui, eu senti... Eu peguei esse perfume aqui e veio o cheiro no meu nariz. Eu amo esse perfume, gente. Ele me lembra muito o Lanuit Tressó. Porque quando eu fui sentindo o Lanuit Tressó... Ele tava muito caro. Tava arrancando o olho do... Né? Ele tava custando um rim naquela época. Aí... Pena que eu não posso. Aí o que eu fiz? Tava lá no show... Tava lá na Rene. Andando lá de boa. Eu fui lá e vi esse perfume de longe. Era preto. Falei assim... Gente, eu quero sentir. Senti esse perfume, gente. Me veio na mente assim... O Lanuit Tressó, eu já quero. Ele tava muito barato. Tava de R$119,00. Tava por R$90,00 e alguma coisa. Não chegou nem R$100,00. E, gente... Eu só... Fiquei sentindo esse perfume a noite toda. Fiquei lá sentindo, estragando no nariz. Que foi uma sensação muito boa, sabe? Que eu senti. Ele é bem afrodisíaco. Eu senti uma coisa bem sexy nesse perfume. Eu fiquei assim, louco. Uma coisa de louco. Sério mesmo. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Mas... Esse perfume tem... Acho que tem rosa negra. Que nem o Lanuit Tressó. Ele tem a saída de tangerina. Muito gostosa. Ele tem umas frutinhas meio... Aquelas frutinhas roxas, sabe? Aquelas frutinhas pretas. Frutinha escura. Uma coisa bem frutada. Com um toque misterioso e sensual. Ele é muito gostoso esse perfume, gente. Ele é muito bom mesmo. Depois eu posso estar falando nas notas dele em outro vídeo. Resenhando melhor esse perfume. Porque... Né? Agora que eu só estou mostrando mesmo quais são perfumes acessíveis e bons. E falando um pouquinho da minha percepção. E quando eu uso esse perfume, gente... As pessoas falam assim que... Deixa um ar assim no ar, sabe? Um ar no ar, né? Essa é boa. Deixa um ar assim... Misterioso, sabe? Um cheiro diferente. Sério. Tudo que eu falo que é diferente. Eu só falo que o perfume é diferente. Não dá pra você entender do jeito que eu falo. Eu espero. O próximo perfume é esse daqui. O True On The Air da Madonna. Tá? Mentira. Esse daqui é o Varenza White. Que parece muito com o True On The Air da Madonna. Ó. Não vai focar porque... A luz tá batendo, né? Tá que nem o La Ford. E... Tacando esse frasco branco aqui não vai dar. Não precisa ver nada. Mas aqui no cantinho, olha. É o Varenza White. White de Varenza. Ele... Lembra muito o On The Air da Madonna. Ele tem uma nota de tuberosa, sabe? Com o fundo mal bonolhado. É uma coisa... Um florão branco bem leitoso. Muito gostoso. Ótimo pra ser usado em dias frios. Uma bombinha bem gostosa. Não é aquela coisa que... Puff! Explode, arranca. Mil e mil e mil e mil elogios. Não. Mas o pessoal vai te elogiar. Você vai ficar cheiroso. E por muito tempo. Porque isso aqui gruda. Mas não tem uma projeção assim... Estrondosa. Não, não, não. Mas ele é ótimo pra ser usado em dias frios. Não agride em nada. É ótimo. Se você ficou off no True On The Air da Madonna. Então... Compre esse perfume. O Varenza White. Que ele é ótimo. Poder e sedução. É uma implora que tem cheiro de velório. Mas relevem, tá? Relevem. E eu não achei isso. Mas é gostoso. O cheiro. O próximo é esse daqui. O Sex On The City. O Midnight. Esse perfume é maravilhoso. Gente, quando eu fui na Boticário. Eu senti o Elisa. E falei assim... Gente, eu tenho um perfume com esse cheiro. Sério mesmo. Aí eu fiquei assim... Pensando, pensando. Que cheiro que é esse. Era esse daqui. Que parece muito com o Elisa da Boticário. Esse perfume é uma delícia, gente. Ele tem notas especiaradas. Um fundo de almiscado. Muito gostoso. Ele é envolvente, gente. Esse perfume é diferente. Esse perfume é diferente de tudo que eu já senti. Tá? Mentira. Eu já senti outras coisas diferentes também. Mas esse perfume é um dos diferentes... Um dos cheiros diferentes da minha coleção. Que eu tenho alguns perfumes com notas meio estranhas. Mas que é muito gostoso. E esse é um deles. Entendeu? Com uma coisa mais misteriosa no ar. Esse perfume é bem misterioso. Sério mesmo. Poder e sedução. Bom, gente. Ah, eu tava na casa de uma colega, né? Ela vai lá e pegou um perfume do lançamento da Natura. Que é esse daqui. O Ilha Secreto, né? Acho que a maioria de vocês já sabem. Que tá pra lançar. Aí no catálogo. E hoje eu até pedi um. E ele é muito gostoso, gente. Ele tem uma nota de café. Me lembrou muito o Black Opium. No fundo, sabe? Na saída, não. Aí eu falei assim, gente. Não, não tem nada a ver com o Black Opium. Aí eu pensando que era o Black Opium. Por causa dessa notinha de café. Aí quando ficou o fundo dele na pele. Eu tô sentindo aqui, sabe? Ficou o fundo dele na pele. Ficou parecendo com o Good Girl da Carolina Herrera. Essa nota de café no fundo. Só que o Good Girl é bem mais denso. Bem mais forte, sabe? Encorpado. Não que esse daqui não seja. Porque esse daqui também é muito gostoso, gente. O papelzinho não deve se ver merda nenhuma, né? Mas quando chegar o frasco aqui eu posso estar fazendo uma resenha. E... Esse perfume é muito gostoso, gente. É uma delícia. Ele é tão... Ele tem um cheiro tão assim... Também me lembra coisas das frutas de disco, sabe? Ele tem uma mistura de café, sabe? Bem cremoso. E é uma delícia. Eu não vou tentar falar muito aqui, não. Porque eu não sei se o que eu vou falar aqui é certo, né? Então é melhor deixar pra outro vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau.